A Deep Freeze surgiu em 1982, foi fundada por duas mulheres, ela é pioneira de alimentos congelados no Brasil e eu vejo a La Move muito parecida com o movimento que a Deep Freeze tem, que é de acolher o cliente, sempre. Porque comida tem comida parecida, entrega tem entregas parecidas, mas quando você tem um acolhimento, quando realmente você tem um problema, são poucos lugares que tem. Se eu não tivesse esse acolhimento pela La Move seria impossível, na época da pandemia, quadriplicar ou talvez até duplicar as entregas se a gente não tivesse a La Move como parceiro.